A Karcher foi fundada na Alemanha em 1935 pelo Sr. Alfred Karcher, um grande inventor que sempre esteve muito além de seu tempo. Superou os obstáculos de uma época e abraçou com paixão as oportunidades. Diante disso, atendeu a necessidade, inovou e, consequentemente, fez história. Em 1950, foi pioneiro e lançou o que seria o marco do sucesso mundial para a sua indústria, ganhando a posteridade com a primeira lavadora de alta pressão com água quente. Uma invenção que alavancaria sua empresa para um futuro promissor. Sua marca ganharia o mundo. O tempo pode concluir vidas, mas não um sonho iniciado. E mesmo com o falecimento do grande inventor em 1959, a Karcher sempre esteve em boas mãos. Toma à frente da indústria sua esposa, Irene Karcher, que se destaca grandiosamente como uma mulher visionária, de posicionamento expansionista. Soube observar detalhadamente, com o mesmo cuidado de uma mãe, pontos importantes para o processo contínuo da empresa. Dentre muitos planos que proporcionaram mais expansão, estava a mudança da cor da marca, do azul para um amarelo que até hoje nos é tão familiar. Essa nova fase trouxe, em 1975, a Karcher para o Brasil, instalada inicialmente na cidade de São Paulo. Foi então a primeira fábrica fora da Alemanha. Já em 1984, a necessidade do consumidor por equipamentos menores alavanca mais um potencial público. Os consumidores domésticos, com a primeira lavadora de alta pressão portátil, HD 555. Deste modo, o crescimento foi inevitável e a busca por uma unidade centralizadora fez com que a Karcher, em 1988, mudasse para Paulínia, interior de São Paulo. Mais uma vez, o tempo não parou o sucesso desse sonho. E o falecimento de Irene, no ano seguinte, não abalou um grande legado. Mesmo com sua ausência, a Karcher já estava firmada diante do trabalho expansionista que dona Irene realizar em três décadas. Uma empresa de grandes valores. A responsabilidade de administrar a companhia foi transferida para a próxima geração, que retomou projetos de encontro com a modernidade, em processo de globalização, muito mais apressada e exigente com o mercado. A necessidade de atender sempre melhor seus clientes, de proporcionar aos colaboradores um lugar de oportunidades, transformou a Karcher na líder mundial em soluções de limpeza. Um exemplo disso é visto no Brasil, onde foram desenvolvidos diversos produtos derivados de pesquisas, com foco na necessidade local. A Karcher foi a primeira indústria do segmento de limpeza, certificada pela ISO 9001 e ISO 14001. E sua nova unidade em vinhedo conta com uma série de atributos sustentáveis que economizam água e energia. É pela credibilidade crescente em valores que o Brasil é o sexto país a possuir um avançado centro de treinamentos, chamado Academia. O segundo maior depois da unidade localizada na Alemanha. Todas as instalações são modernizadas e equipadas com o intuito de desenvolver pessoas nas atividades de limpeza, já que não existem escolas para isso. A empresa passa então a treinar e especializar cerca de mil colaboradores, parceiros e clientes de toda a América Latina em três idiomas, português, inglês ou espanhol. Para atender a demanda de tantos projetos e inovações, a Karcher Brasil mudou-se para nova sede na região de Vinhedo, com 116 mil metros quadrados de área, sendo 40 mil metros quadrados de área já construída e mais de 500 funcionários, elevando sua capacidade de produção de 400 mil máquinas por ano para 600 mil, com potencial de crescimento de até 1 milhão. Possui um ambiente que preza o trabalho em equipe, dedicação, responsabilidade, iniciativa e ideias. Lugar de profissionais motivados e capacitados, com possibilidade de desenvolvimento profissional. É referência em investimento de potencial humano. Tamanho reconhecimento em qualidade, tecnologia e suporte pós-venda garantem a Karcher uma fatia de 40% do mercado nacional. Com 14.500 pontos de venda e 1.400 postos de assistência técnica no Brasil, a Karcher é capaz de oferecer aos seus clientes manutenção completa, peças de reposição e acessórios com 90% das entregas em até 24 horas. Além disso, conta com o apoio de suas lojas conceito, mais conhecidas como Karcher Centers em diversas regiões do Brasil. Comprometida com a sociedade e com o meio ambiente, a Karcher tem a satisfação de realizar a preservação de patrimônios históricos ao redor de todo o mundo. Grandes marcos da humanidade já foram limpos pela companhia. Inclusive o cartão postal do Rio de Janeiro desde 1980, o Cristo Redentor. A Karcher vem realizando a cada 10 anos sua lavagem e os resultados só têm recebido elogios. Uma empresa assim tem mesmo que se globalizar. A Karcher já está presente em mais de 60 países e deve seu crescimento aos valores familiares que foram base desde sempre. Afinal, não é por acaso que a Karcher possui o título de líder mundial em soluções de limpeza, se preocupando e lutando por um mundo mais limpo. A Karcher oferece máxima performance em limpeza e preservação de valores e segue construindo o seu futuro com base em sua estratégia 2020. Continuar na liderança mundial em soluções de limpeza, sempre focada no cliente. Fazemos a diferença disponibilizando soluções eficazes para os diversificados problemas de limpeza, oferecendo produtos e processos de alta qualidade e tecnologia. Com uma equipe que vive os nossos valores, top performance, dedicação, responsabilidade, disciplina, paixão e ambição, atingimos os objetivos de nossos acionistas, clientes e comunidade.